Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha Hipoalergênico, dermatologicamente testado, não testado em animais, não contém parabenos, petrolatos, sulfatos, silicones, fragrância, glúten Fala se não é pra ficar apaixonadinho Fora os 500 trocentos benefícios que esse principativo tem E vocês vão conferir nesse vídeo Roda a vinheta, editor, que hoje a resenha é sobre a niacinamida da princípia Roda a vinheta, editor, que hoje todo mundo vai ficar apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho Olá, gente linda e apaixonadinha do meu canal Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim Tenho 49 anos e há 27 trabalho como esteticista E hoje eu vou fazer daqueles tipos de vídeo que eu amo Porque toda vez que eu consigo trazer um vídeo de uma novidade Com um produto que seja muito bom e que atenda vários tipos de pele E por um preço bacana, eu fico muito feliz em trazer aqui um vídeo desse tipo E compartilhar com vocês Então, portanto, já vai deixando aqui o seu like Ativando aqui o badalo da beleza Antes de eu começar a falar sobre a niacinamida Que é um principativo maravilhoso E vocês vão conhecer e entender o porquê nesse vídeo Eu gostaria de chamar a atenção para a marca que eu escolhi Pra falar sobre a niacinamida Que é a princípia A gente já não precisa mais ficar pagando pau pra The Ordinary, gente Porque a princípia é a versão brasileira da The Ordinary A The Ordinary é aquela marca canadense que tem todas essas preocupações De não testar o produto em animais A The Ordinary preza por trazer bons princípios ativos Ao invés de trazer uma embalagem linda Então as embalagens são todas assim mais básicas Elas não têm os sulfatos, petrolatos, parabenos Todas essas coisas que só fazem mal pro planeta e pra nossa pele, pra nossa saúde Então agora a gente já tem uma versão brasileira da The Ordinary Que é a princípia E não é jabá, não! A princípia não me deu esse produto Isso eu conheci em pesquisas minhas de produtos pra trazer aqui pra vocês Porque eu tenho que conhecer, sim, o maior número de produtos possíveis E me deparei com a princípia, achei muito bacana O preço eu achei muito justo Pela quantidade, pelo tamanho do produto São 30ml, então dá pra um tempão E eu paguei R$54,00 pelo produto E o mais interessante, eles não cobram frete Olha que incrível Porque tem produtos que eu já fiz resenha aqui, que o produto custava R$39,00 E o frete custava R$30,00 Ou seja, o frete era quase o valor do produto Eu quero parabenizar, porque marcas assim devem ser incentivadas, divulgadas e prestigiadas Porque são marcas que estão fazendo produtos que não vão fazer mal a você, nem aos animais e nem ao planeta Dito isto, isto posto, vamos à resenha dessa maravilha que é a niacinamida Para quem não conhece a niacinamida ou nicotinamida É um princípio ativo derivado da vitamina B3 E que é o princípio ativo da saúde e da beleza Porque ela vai deixar a sua pele incrível E eu vou trazer aqui 7 benefícios para a sua pele Vocês vão ver que ela atende a todos os tipos de pele praticamente Desde pele com rosácea, pele acneica, pele com manchas e melasmas Pele envelhecida, ou seja, é uma festa para tudo quanto é tipo de pele, gente Todo mundo vai poder se beneficiar da niacinamida na pele E mais, ela também pode ser associada com a sua vitamina C, com o seu ácido hialurônico E para completar ainda, ela não se degrada com a exposição solar Como é o caso da vitamina C e da hidroquinona, por exemplo Que se degradam com a luz, com a exposição solar A niacinamida não se degrada Não é incrível? É para ficar apaixonadinha mesmo Então vamos aos 7 benefícios da niacinamida para a sua pele E eu tenho certeza que você vai se identificar com mais de um desses benefícios E vai correndo comprar a niacinamida Para ter uma para chamar de sua, para usar todos os dias na sua pele Porque ela pode sim ser usada todos os dias E associada com os produtos que você já usa na sua casa Benefício número 1 da niacinamida Ela ajuda a hidratar a pele Por quê? Porque ela estimula a síntese das ceramidas e dos ácidos graxos Ajudando a reter o líquido, a água na pele E estimulando a renovação das células Ou seja, ela é um perfeito hidratante para a nossa pele Benefício número 2 da niacinamida Ela regula a produção de sebo Para quem tem pele acneica, ela é um excelente aliado Porque ela tem ação anti-inflamatória Diminuindo assim a produção de sebo na pele Benefício número 3 da niacinamida Reduz pigmentações e melasmas A niacinamida ajuda a prevenir e atenuar manchas Causadas pela hiperpigmentação E não permite que a melanina se espalhe Que ela se assanhe, sabe? Ela dá uma contida ali E já tem estudos comprovando que a eficácia da niacinamida É equivalente à eficácia da hidroquinona Porém, a niacinamida é muito mais segura No clareamento dos melasmas Não é incrível? Benefício número 4 da niacinamida Ela retarda o envelhecimento A melhora comprovada na aparência de rugas finas De acordo com diversos estudos acadêmicos Sobre o efeito da niacinamida na pele Pois ela ajuda no aumento da produção do colágeno e elastina Resultando numa pele mais viçosa e firme Benefício número 5 da niacinamida Combate os radicais livres Um estudo feito pelo Journal of Clinical Esthetic Dermatology Nossa, consegui falar o nome do jornal inteiro Consegui falar o nome do estudo inteiro É, comprovou que a niacinamida combate os radicais livres Que os raios UV provocam na pele Ajudando a prevenir os danos causados pela radiação e o estresse oxidativo Aumentando assim a capacidade antioxidante da pele Benefício número 6 da niacinamida Ela auxilia na diminuição da sensibilidade da pele Se você é da turma das peles sensíveis e irritadiças Provavelmente a barreira de proteção da sua pele está comprometida E a niacinamida ajuda a melhorar essa barreira Porque ela vai segurar a água na sua pele E vai ajudar a formar essa barreira Resultando assim em uma barreira mais grossa e forte Isso vale para peles com rosácea Peles com rosácea podem se beneficiar muito com o uso da niacinamida Benefício número 7 da niacinamida Por enquanto não existe nenhum efeito negativo comprovado do uso da niacinamida Ou seja, é um produto bom, maravilhoso Que atende praticamente todos os tipos de pele E não tem efeitos negativos comprovados E mais, ele pode ser associado, como eu já disse Ao produto, ao ácido que você usa Ele vai bem com vitamina C Ele vai bem com ácido retinóico Ele vai bem com hialurônico Ele vai bem com os peptídeos que você usa Com os cremes hidratantes que você usa Ou seja, ele pode ser associado de diversas formas É um coringa, a niacinamida E essa niacinamida aqui, da princípia Ela é uma niacinamida a 10% Que é uma formulação muito boa E o mais interessante, é 1% de zinco PCA Quando vocês forem comprar Comprem a niacinamida PC A niacinamida PC Tem baixo nível de ácido nicotínico residual Então ela não traz desconforto Não traz vermelhidão Não traz aquela sensação de queimação Que os ácidos costumam trazer Então, essa aqui é uma ótima indicação Uma excelente indicação Que é a niacinamida a 10% Com 1% de zinco PCA Eu já falei que eu sou paga pau dessa princípia Desde que eu conheci Já adorei a marca Por todas essas coisas que eu falei pra vocês Tô muito feliz em trazer essa resenha Da niacinamida do princípia pra vocês O sensorial deles Vamos ver aqui agora Eu vou mostrar pra vocês agora Ele tem uma textura Bem aquazinha O perfume dele é gostosinho Muito, muito suave Muito fluidozinho também Ele tem uma texturazinha de serum Mas logo que você passa na pele E espalha Ele já seca Já absorve na pele E ele vai deixar Logo de cara Vocês vão ver a sua pele iluminada Aquelas peles que vão ficando envelhecidas E amarela Que perde Aquele vício Aquela claridade Aquela luminosidade Ele traz logo de cara Essa luminosidade de volta Então eu só tenho elogios Coisas boas Pra falar sobre a niacinamida Principalmente Se for a niacinamida da princípia Volto a repetir Não é jabá Não ganhei a niacinamida da princípia A princípia nem sabe que eu existo Mas eu acredito que marcas como essa Que prezam por não trazer Conservantes Parabéns Petrolatos Sulfatos Que vão fazer mal pra saúde Pro planeta e pros animais Devem ser sim divulgadas Devem ser sim compartilhadas Porque merecem Então Niacinamida da princípia É a minha indicação Estou muito feliz em trazer esse vídeo aqui O preço deles é maravilhoso Porque como eu já disse Assim como a The Ordinary Eles prezam Pelo princípio ativo E não por uma embalagem linda E luxuosa Mas que por fora é bela viola Por dentro o pão bolorento Então gente Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês peçam O produto Porque ele realmente é muito bom É um produto que Eu fiquei muito feliz Quando descobri Falei Preciso levar isso pro meu público Porque é muito legal Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam E algum outro vídeo Alguma outra resenha Que vocês queiram ver Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau